Alguma coisa Aconteceu dentro de mim Porque nunca senti algo assim Fiquei diferente depois que vi você Não consegui mais me esquecer Meu coração pulsa bastante no meu peito A todo instante estou querendo viver Tudo que eu quero é uma confirmação Pois desconfio do que sinto por você Eu não consigo me esquecer um seu momento Você está sempre no meu pensamento Ainda não cheguei a uma conclusão Mas o que sinto dentro do meu coração Acho que é amor, acho que é amor Sinto por você, acho que é amor Acho que é amor, acho que é amor Sinto por você, acho que é amor Eu não consigo se esquecer um só momento Você está sempre no meu pensamento Ainda não cheguei a uma conclusão Mas o que sinto dentro do meu coração Acho que é amor, acho que é amor Sinto por você, acho que é amor Eu acho que é amor Sinto por você, acho que é amor Acho que é amor, acho que é amor Como você, acho que é amor Acho que é amor Acho que é amor Ainda não cheguei a uma conclusão Ainda não cheguei a uma conclusão Meus lábios molhados Esprega teu corpo suado Ainda não cheguei a uma conclusão Deixa todo o saldo meu Me faz amor Um carinho apaixonado Quero ficar todo queimado No corpo desse teu calor E nesse corpo lindo tão sexual Vou mergulhar Sem pensar Pode fazer de mim o que quiser Não me pertenço Só por seu fim Me beijar Com esses teus lábios molhados Esprega teu corpo suado Deixa todo o saldo meu Me faz amor Um carinho apaixonado Quero ficar todo queimado No corpo desse teu calor E nesse corpo lindo tão sexual Vou mergulhar Sem pensar Pode fazer de mim o que quiser Não me pertenço Só por seu sujeito E nesse corpo lindo tão sexual Vou mergulhar Vou mergulhar Sem pensar Pode fazer de mim o que quiser Não me pertenço Só por seu mulher Não me pertenço Só por seu momento Agora já se dê Eu te amo A CIDADE NO BRASIL Eu preciso tanto saber como vai você Saber se pensa em mim ou já me esqueceu O meu coração continua sendo seu Saudade me sufoca, solidão me tira mais O tempo vai passando e meu amor aumenta mais Não posso mais ficar tão longe de você Volte meu amor, eu não consigo lhe esquecer Preciso saber se você vai voltar Ainda estou só e continuo a lhe esperar Se não tem outro amor, se não me esqueceu Peço meu amor, volte para os braços meus Quanto tempo faz que a gente não se vê E eu preciso tanto saber como vai você Saber se pensa em mim ou já me esqueceu O meu coração continua sendo seu Saudade me sufoca, solidão me tira mais O tempo vai passando e meu amor aumenta mais Não posso mais ficar tão longe de você Volte meu amor, eu não consigo lhe esquecer Preciso saber se você vai voltar Ainda estou só e continuo a lhe esperar Se não tem outro amor, se não me esqueceu Peço meu amor, volte para os braços meus Peço meu amor, volte para os braços meus Peço meu amor, porque eu sou do seu Peço meu amor, volte para os braços meus Peço meu amor, meu coração ainda é seu Peço meu amor, eu sou do seu Mãos para o alto É um assalto O amor é cego e por isso Mesmo me tornei ladrão Mãos para o alto É um assalto Se ela disser que não me quer Morra, pintar essa mulher Eu vou passar o coração Mãos para o alto É um assalto O amor é cego e por isso Mesmo me tornei ladrão Mãos para o alto É um assalto Se ela disser que não me quer Morra, pintar essa mulher Eu vou roubar seu coração Eu já pedi, ela não deu O amor que tanto espero Quando eu tentei comprar Ela não quis aceitar O jeito que eu quero Já nem sei o que fazer Cada vez, cada vez estou mais louco É um assalto É um assalto Se ela disser que não me quer Morra, pintar essa mulher Eu vou roubar seu coração Mãos para o alto É um assalto O amor que tanto espero O amor é cego e por isso Quando eu tentei comprar Eu tentei comprar Ela não quis aceitar O jeito que eu quero Já nem sei o que fazer Cada vez estou mais louco Até daria um milhão Se ela não dissesse não E me amasse um pouco Mãos para o alto É um assalto O amor é cego e por isso Mesmo que estou bem ladrão Mãos para o alto É um assalto Se ela disser que não me quer Morra, pintar essa mulher E me roubar seu coração Mãos para o alto Mãos para o alto E se você souber me usar Prometo que não vai faltar Amor Eu vou sempre ter Amor Para me dar Amor Eu vou sempre ter Amor Para me dar E quando me chamar Eu vou dar meu carinho a você Não vai faltar amor Todo o seu acredite Não vai faltar amor Eu vou sempre ter Meu carinho a você Meu carinho a você Sou todo o seu acredite Pode me amar Quando estou perto de você Menina Eu não quero mais Se não fosse o teu pai Eu ficava um pouco mais E quem sabe até dormir Quando estamos juntinhos Precisamos nos casar Quando estou perto de você Se não fosse o teu pai Eu ficava um pouco mais E quem sabe até dormir Quando estou perto de você Menina Eu não quero mais sair Se não fosse o teu pai Eu ficava um pouco mais E quem sabe até dormir Eu quero que você me ame Intensamente E que seja totalmente minha Na hora do amor Eu quero você minha mulher E minha amante Não importa o momento Não importa o momento Ou lugar Eu quero você E quando eu chegar cansado O trabalho Me abrace carinhosamente Me abrace carinhosamente E me dê muitos beijos E logo E logo meu cansaço Bastará Bastará Serei novamente Um guerreiro Um guerreiro Pronto pra matar Mas na guerra Do amor Você sempre ganha E me deixa de canta Sua resistência Sua força Sua chama E quando eu chegar cansado E quando eu chegar cansado Do trabalho Me abrace carinhosamente E me dê muitos beijos Que logo meu cansaço Que logo meu cansaço Bastará Serei novamente Serei novamente Um guerreiro Um guerreiro Pra te amar Mas na guerra Do amor Você sempre ganha E me deixa de canta Sua resistência Da força Sua chama Não me domina Não consigo lhe vencer Sou guerreiro valente Mas minha alma é fraca Diante da sua No combate do amor Posso ser tirada Se não em seus braços Sou capaz de morrer Mas na guerra Do amor Você sempre ganha E me deixa de canta Se o medo Sou Se o medo Sim Quando eu amo Eu quero Um amor Só pra mim Se o medo Sou Se o medo Sim Quando eu amo Eu quero Um amor Só pra mim Você reclama Porque sou desse jeito Mas seu defeito É de amar demais Eu não consigo controlar Meu ciúme Principalmente Toda vez Que você sai Eu já tentei Mas não consigo dar Por favor Tente me compreender Tenho ciúme Até no seu pensamento Mas tudo isso É porque amo você Tenho ciúme Até no seu pensamento Mas tudo isso É porque amo você Se o medo Sou Se o medo Sim Quando eu amo Eu quero Um amor Só pra mim Se o medo Sou Se o medo Sim Quando eu amo Eu quero Um amor Só pra mim Quando eu chego Em casa E não te encontro Fico pensando Em coisas De você Quando a vizinha Você não deixa O recado Meu nervosismo Não consigo esconder Quero saber Onde você foi Com quem estava E por que não te avisou Eu sei que esse Meu ciúme Te sufoca Mas acredite Tudo isso É por amor Eu sei que esse Meu ciúme Te sufoca Mas acredite Tudo isso É por amor Se o medo Sou Se o medo Sim Quando eu amo Eu quero Um amor Só pra mim Se o medo Sou Se o medo Sim Quando eu amo Eu quero Um amor Só pra mim Se o medo Sou Se o medo Sim Quando eu amo Eu quero Um amor Só pra mim Se o medo Sou Se o medo Sim Quando eu amo Eu quero Vou pensar no seu caso, ter um tempo pra mim Só estou perdendo um prazo, para me decidir Não sei se vale a pena, mas prometo pensar Quero saber o motivo, porque você quer voltar Você diz que quer voltar, diz que veio pra vingar Me fazer com essa Vem pensando que eu estou sempre cheio de amor Pronto para me aceitar Outras vezes foi assim, prometeu tudo pra mim Mas depois me fez sofrer Eu não digo sim nem não, vou ouvir meu coração E prometo a você Vou pensar no seu caso, ter um tempo pra mim Só estou perdendo um prazo, para me decidir Não sei se vale a pena, mas prometo pensar Quero saber o motivo, porque você quer voltar Você diz que quer voltar, diz que veio pra vingar Me fazer com essa Vem pensando que eu estou sempre cheio de amor Pronto para me aceitar Outras vezes foi assim, prometeu tudo pra mim Mas depois me fez sofrer Eu não digo sim nem não, vou ouvir meu coração E prometo a você Vou pensar no seu caso, ter um tempo pra mim Só estou perdendo um prazo, para me decidir Não sei se vale a pena, mas prometo pensar Não sei se vale a pena, mas prometo pensar Quero saber o motivo, porque você quer voltar Vou pensar no seu caso, ter um tempo pra mim Só estou perdendo um prazo, para me decidir Não sei se vale a pena, mas prometo pensar Saudade, saudade Saudade, saudade Está me matando aos poucos Saudade, saudade Saudade, saudade Está me deixando louco Saudade, saudade Está me matando aos poucos Saudade, saudade Está me deixando louco Saudade Quando você foi embora Eu não pensei que iria sofrer Que com o passar do tempo Conseguiria me esquecer Mas o tempo foi passando E o meu amor foi aumentando mais Saudade Agora lhe peço Agora lhe peço Que volte Porque sem você Não consigo ter paz Agora lhe peço Que volte Porque sem você Não consigo ter paz Saudade, saudade Está me matando aos poucos Saudade, saudade Está me deixando louco Saudade, saudade Está me deixando louco Saudade, saudade Está me deixando louco Já fazia algum tempo E eu já dizia ter me esquecido Mas alguém falou seu nome A saudade veio E mexeu comigo Relembrei nossos momentos Agora só vivo Pensando em você Volte, meu bem, volte logo Porque eu não vou conseguir me esquecer Volte, meu bem, volte logo Porque eu não vou conseguir me esquecer Saudade, saudade Está me matando aos poucos Saudade, saudade Está me deixando louco Saudade, saudade Está me matando aos poucos Saudade, saudade Está me deixando louco Saudade, saudade Está me deixando louco Saudade, saudade